Messi é um rato de esgoto, um anão cheio de hormônios. Foi isso que um dirigente da área jurídica falou sobre Lionel Messi. Foi aberta uma investigação criminal sobre a gestão do Barcelona nos últimos anos. E vazaram trocas de mensagens do ex-presidente do Barcelona em 2020, Bartomeu, e esse cara aqui, Roman Gomes Ponte, ex-chefe da área jurídica do Barcelona. E ele chamou o Messi de anão com hormônios e rato de esgoto. É um rato de esgoto. O clube e nós sofremos chantagem e grosserias desse anão hormonado que deve a vida ao Barcelona. As mensagens se referiam a polêmicas sobre salários e contratações a serem feitas pelo clube. Cara, é lógico que toda moeda tem dois lados, toda história tem duas versões, mas nada justifica se chamar o maior ídolo da história do Barcelona, Lionel Messi, de rato de esgoto, cara.